Patriciana Nunes Barros tinha 35 anos, uma mulher saudável, segundo a família, o que a encorajou a passar por uma cirurgia plástica realizada na sexta-feira, 11 de março, em um hospital particular da cidade. O sonho de mudanças no corpo custou a vida. A jovem servidora pública recebeu alta no sábado, menos de 24 horas após os procedimentos. O final de semana, em casa, foi de muitas dores e reclamações, ignoradas pelo médico, de acordo com os familiares que a acusam profissional de negligência. A minha irmã era perfeita, ela não tinha nenhum problema de saúde, ela saiu daqui boa. Ela fez todos os exames, ela não tinha nenhum problema de saúde. E quando eu cheguei aqui, que eu vi minha irmã sem A, eu e minha outra irmã, cheguei aqui, ela estava sem A em cima de uma cama na segunda-feira, logo após ela tinha ido num retorno, ela tinha chegado de um retorno com ele, né? E ele disse que era normal. Em determinado momento, a única atitude do médico, segundo a irmã de Patriciana, foi ligar para o 192. Minha chateação maior é isso, minha revolta, minha tristeza maior é isso, porque ele podia ter salvo a vida da minha irmã. Viu a agonia, o médico viu a agonia e ele mesmo ligou para o SAMU. Patriciana morreu às 4 horas da manhã de terça-feira, na casa dela, na residência ali, aqui na Travessa 2, no bairro Bacuri, ao lado da igreja que ela frequentava e onde o velório foi realizado. Fábio, amigo da família, fez uma visita à Patriciana ainda no domingo. A gente acompanhou tudo, né? Antes da cirurgia e depois, domingo mesmo a gente esteve aqui. E ela estava assim, não estava muito bem, mas estava... Passou mais de duas horas aqui conversando com ela. Os procedimentos em Patriciana foram realizados pelo cirurgião plástico Dagmar João Maester, o mesmo que fez a cirurgia da vereadora de Açailândia, Robênia Maria Souza Pereira, a Robênia da Saúde, que morreu no dia 15 de fevereiro, há menos de 30 dias, também após os procedimentos do médico. Patriciana era servidora da Câmara Municipal de Imperatriz, que emitiu uma nota de pesar. Ela deixou o esposo e três filhas.